Quer aprender a fazer um almoço rápido e fácil? Vem com o Lili, com mais um Lili na cozinha pra vocês. Hoje eu tô trazendo arrumadinho de carne do sol, de porco pra vocês. Tá aqui, é o meu almoço. Ele é justamente chamado de arrumadinho, porque nos restaurantes, ele basicamente, em alguns, ele vem assim. A carne, o feijão com a salada em cima e a farofa, tá? Ou, às vezes, ele vem com a carne embaixo, o feijão fradinho em cima e farofa e salada. Desse jeito. Mas, desse jeito assim, eu acho que ele fica mais legal quando vem no restaurant do que um embaixo do outro. Então, por isso que é arrumadinho. Eu já tenho arrumadinho no canal, tá? Mas é de carne de sertão com calabresa. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, certo? E esse aqui é o meu almoço de quinta-feira, depois do carnaval, certo? Esse arrumadinho aí de carne do sol, de porco. Então, vamos lá, aprender como é que se faz essa delícia. Vem comigo, meninas. Bom, meninas, como eu já vou começar a receita, e a receita de hoje é um arrumadinho de carne do sol, de porco, eu quero só mostrar a diferença pra vocês. Essa daqui, essa peça aqui inteira, tá? Tem um quilo, eu comprei um quilo e trezentas de carne do sol de porco, que é essa daqui. Que aqui em Salvador, pelo menos no meu bairro, eu não acho essa carne do sol, tá? Essa aqui é de porco, e essa aqui é a carne do sol tradicional, tá? De boi, de carne de boi, que a gente encontra em tudo que é supermercado e açougue. Eu comprei meio quilo da carne do sol tradicional, só que depois aí eu me arrependi, por ter trazido um quilo, é melhor, era pra trazer dois quilos de carne, eu acabei trazendo meio quilo da carne do sol, mas aqui eu acho fácil, mas a de lá é mais gostosa. E essa daqui é a de porco, tá? Carne do sol de porco, que é a que a gente vai fazer o nosso arrumadinho. Eu, quando compro carne do sol, ou de porco, ou de boi, eu não gosto dela com muita gordura, não, tá? Eu acabo tirando, geralmente, a gordura. Então, vamos lá. É só mesmo pra dar uma explicação, a diferença de cada uma, tá? Né? E vamos lá, começar a nossa receitinha, que agora eu vou cortar essas carnes todas em cubo, principalmente essa daqui, vou guardar, porque eu vou deixar ela já cortadinha, bonitinha, no freezer guardadinha, que é só eu tirar e fazer. Então, vamos lá, começar a nossa receitinha de hoje, que é arrumadinho de carne do sol de porco. Bom, meus amores, eu já coloquei o meu feijão fradinho pra cozinhar, tá? E aqui, tem nada mais, nada menos, do que eu refoguei uma cebola, tá? E coloquei um caldo quinó de picanha e aquele sazão feijão pra dar um gostinho a mais, um pouquinho de cominho. E eu vou deixar aqui cozinhar. Eu não gosto de cozinhar feijão fradinho na panela de pressão, porque eu acabo passando o ponto e eu não quero que ele fique muito mole, tá? Eu quero ele meio termo, meio duro, meio mole, pra poder fazer o nosso arrumadinho aí. Então, eu vou deixar aqui cozinhar. E a nossa carne do sol de porco já tá aqui, já. Eu tô dessalgando ela, tá? Eu sempre gosto de fazer isso, porque da última vez que eu fiz sem dessalgar, salgou minha comida. Então, tudo faz carne do sol ou carne de sol de porco. Eu gosto de dar duas descaldadas nela aí pra retirar um pouco do sol pra poder fritar. Então, enquanto meu feijão cozinha e minha carne fica ali, dá uma fervida, eu troco de água, coloco outra água, espelda outra fervida, troco de água novamente, fervida e pronto. Eu faço isso três vezes. Daqui a pouco eu volto. Bom, meus amores, como eu falei a vocês, né? Não gosto de cozinhar feijão fradinho na panela de pressão. Porque por mais que você fique atenta, mais ele cozinha rápido. Então, eu inventei de colocar na panela de pressão, porque já é quase meio dia, já, e eu vou sair. Então, ele acabou cozinhando mais do que devia, mas nada que impeça de eu comê-lo. Tá? Só por isso mesmo que eu não gosto, porque você acaba a situação. Bom, como eu falei a vocês, eu refoguei uma cebola, coloquei um caldo que nó de picanha, sal, cominho e pra cozinhar o feijão. Tá? E não era pra ele ficar assim. Mas fazer o quê, né? Quanto mais eu mexo, mas ele vira papa. E agora eu vou colocar a vinagrete. A minha vinagrete é cebola, tomate e coentro. Tá? Que eu gosto de temperar o feijão com a vinagrete, né? Que é, no caso, uma colher de vinagre, uma colher de azeite de oliva e uma pitadinha de sal. Provem, vou deixar um pouquinho de vinagrete pra eu comer junto com o feijão. Provem o sal, tá? Então aqui tem meia cebola e um tomate e um cunhadinho de coentro. Se vocês não gostaram de coentro, não coloque, tá? Gente, você fizer isso aqui, não papa desse jeito, tá? Mas se você fizer isso, um feijão tropeiro, então, fica uma delícia, porque a vinagrete dá outro sabor no feijão fradinho. Eu vou dar uma misturada aqui básica, não vou mexer muito não, porque senão vai virar massa e papa ainda, né? E vou deixar um pouco de lado. Deixa ele dar uma fervurinha, uma fervurinha. Vou pegar aqui minha colher de pau, porque agora eu vou fritar a carne de porco. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Então, nosso feijão aqui já está pronto, eu vou colocar ele aqui do ladinho e vamos para a nossa carne, tá? Que eu já escaldei, aqui eu fiz a quantidade para três pessoas, que eu já escaldei. Aquele um quilo de carne que eu mostrei a vocês no começo, eu deixei ela já toda cortadinha, bonitinha já, no congelador, porque quando eu for pegar é só fritar. Como eu falei a vocês, eu já escaldei essa carne aqui, tá? Escaldei umas duas vezes para tirar um pouco do sal e agora eu vou colocar o óleo ou o azeite, como vocês preferirem, para que a carne frite. E eu gosto dela bem fritinha. então, a gente vai deixar ela aqui fritando, para você pegar uma fritadeira maior. Estou vendo aqui minha carne do solo não tem quase gordura nenhuma, porque eu não gosto. Eu vou deixar ela fritando aqui, quando estiver já num pontinho que eu gosto, eu venho colocar a cebola e volto com vocês. Música Se inscreva no canal. 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 Dá aquele like maroto aí. E ative o sininho para que você receba a notificação dele toda semana. E até o próximo vídeo. Bom apetite meninas.